A minha inversão de jogar não tá boa, tem que treinar, então falta treinamento. Então eu vejo dessa forma, porque eu tenho uma visão diferente, né, eu ouço, minha mulher também fala a mesma coisa. É, porque você sabe bem que praticamente tá classificado, Fluminense, Colo-Colo, Grapiuna e Poco. Ô meu titinho não tá classificado, tá não, Fluminense tá classificado, Grapiuna classificado e Colo-Colo classificado. O último classificado vai sair desse domingo, que é uma vaga, aí tá brigando o Porto, que é o quarto colocado, é o Salvador e o Vitória da Conquista correndo por fora. O Fluminense aguarda o fechamento dessa, a conclusão da nova rodada, pra saber quem vai ser o seu adversário na semifinal. Eu falo isso, porque assim, o Fluminense tem toda a possibilidade, é um time que tem toda a perspectiva de 100% de chegar, acender. Mas os times que estão atrás, eles cresceram, teve um crescimento. O SSA, o próprio Porto, né, então a gente tem que estar atento a isso, tem que estar atento, tem que corrigir. Porque depois acabou o campeonato, cada um vai pra sua direção e já foi. A gente tem que falar mesmo, e o Silemon tem que falar, tá ouvindo? Mas o Fluminense, mas o Fluminense melhorou, não do Grapiuna? Melhorou a parte física. Então melhorou, melhorou. Mas não melhorou a parte técnica. O técnico tá fazendo a leitura, tá fazendo a sua instituição. Quando ele vê que o time vai cansar, já melhorou. Tá aquela coisa que a gente cobrava. Eu não vou entrar nessa defesa. Já melhorou, já melhorou. Esse é um posicionamento... Você tá falando que os outros já jogaram, o Fluminense já jogou bem. Esse é um posicionamento. Agora o Fluminense com sua manteiga. Esse é um posicionamento, literalmente, seu. O meu é esse. Eu acho que também o senhor também tem essa postura. Porque ele tá jogando na divisão, não vai jogar com qualidade, não vai dar um passe, né, com... Falta de qualidade, de criação. É, concentrado, né, com concentração. Então é essas coisas que a gente cobrava. Mas pra ter essa criação é aquilo que a gente falou. E que o Fernando vem alertando. É recuar, é recuar mais o grilo. Que o grilo tem essa qualidade de ser meia, né, ou meia. Pra fazer com muita tacante... E aí precisa desse homem, não é? Então se fizer o quê? Se puxar o grilo... Agora o cara vem com esse discurso. E dizer que não melhorou? Melhorou contra o Grapeuna. Coxa. Melhorou contra o Colo Colo. Botou reserva e você viu que arrancou o empate. Agora você dizer que as outras equipes evoluíram e o Fluminense não... Eu não concordo com você, Costinha. Eu não concordo com você. Eu acho que tem que melhorar a qualidade de trabalho. Quando a gente pede adeus, deu tudo certo, vai. Deu tudo certo. Costinha, eu... Mas depois eu espero que ele não chore. Eu concordo plenamente com você. O centroavante é um bom jogador. Um bom jogador. Porque você vê que ele chegou de viagem. Botaram ele pra jogar pela primeira vez. Sem me conhecer. É o Padua. Desculpeu ele nem nada. No segundo jogo ele já melhorou. Muito bom. Certo? E ele é um bom jogador. Ele é aquilo na lança. Precisa abaixar. Mas ele não vai ter problema de gol de Fluminense. Você não sei. É, mas pra resolver tem que... Essa bola chegar. Ah, tem que chegar. Melhorar o meio atacante. A criação. Então se você vê o volante, o volante é a criação. O volante é até bom esse volante. Tem o número oito. Muito bom ele. É, é. Mas só que você cansa ou ele marca ou ele cria. Então tem que tirar um pouco dessa carga. É verdade. Aí é organizando a parte prática. É verdade. E, Coxinha, tem um detalhe também. É preciso que o Fluminense não faça como fez no último jogo aí contra o Porto. Porque antes de o Fluminense equilibrar o jogo, o Porto incomodou. Por um trigo, o Porto não abriu pra cá. Certo? O que você achou desse último jogo contra o Fluminense e o Porto? O Porto? Sim. É, os times do Sul são times competitivos. É. São times que, você pode observar, entre os quatro tem o quê? Do Sul tem o Grapeuna. É. Tem o Porto. Isso. E quem tem o Porto... É, qual é o Grapeuna? Coloco. Não, são os três, né? É, qual é o Grapeuna. Então a gente não pode vacilar. É verdade. A gente não... Você tá vendo a região do Sul, tá vindo pra buscar mesmo. É verdade. Então, assim, o comportamento foi melhor, né? Mas a gente falta... A gente peca na questão do passe. É verdade. Do passe. Além do mais, Clotinho, o Porto é a base do Jacobina. E o Grapeuna, a base do Iqeé. Então, você... Pode passar. O pessoal disputará a primeira divisão. Certo? Então, o Fluminense tem que ter o máximo cuidado nisso aí. Agora, é outra competição. Todo cuidado. É verdade. Agora, a coisa é totalmente diferente. Com a palavra, Frank. As pessoas não estão dando pra comentar ali, mas como isso é agora no debate, fica à vontade, Frank. Pra falar em relação ao Fluminense, ver esse pé com esse cabeludo. É, na verdade, é o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que a criação ainda tá pecando. O Fluminense tem uma... Aliás, não existe uma criação. As jogadas são muito ligadas... Aéreas, né? A jogada direta, a ligação direta. A ligação direta. A ligação dos volantes. Exatamente. E na maioria das vezes, começa ali pelos volantes, mas eles não têm habilidade de centro pra poder organizar o time. Por isso que é o que você falou e eu concordo. O Grilo teria que voltar pro meio pra ele poder fazer essa criação. Enquanto o Grilo, você já pôde observar alguma evolução do Fluminense, Frank? Sim, consegui. Principalmente na parte física, né? Eu acho que melhorou bastante. A criação continua devendo. Mas eu acho que o time, no caso de vontade, de raça, o time, eu acho que não fica devendo não. Desde o início tá assim. Precisa melhorar um pouco mais na criação. Mas eu senti uma melhora assim, na verdade, contra o Porto, na vontade. Eu acho que cresceu essa vontade, tá chegando perto dos momentos finais e o time tá querendo realmente... E foi distribuído com o Porto, torcedor, numa coisa que é feita no treinamento, no dia a dia do Fluminense. Aquele gol do Porto é uma jogada trabalhada. Paulo Foyenio trabalha. Aquela bola parada, não sei até aquela bola que foi lançada no Bacos Rebacos, o Léo conseguiu fazer o gol. E depois o Fluminense fez mais dois gols também, foi contra o Grapiúna, contra o Grapiúna. Grapiúna, porque jogada trabalhada, o Paulo Foyenio, ele vem trabalhando, ele vem preparando pra o quê? Numa diversidade, como o Caustinho falou. Você tem que ter uma arma secreta. Você tem que ter uma bola trabalhada. Esse gol contra o Porto, foi bom você ter colocado, porque assim, o rapaz que cruzou, ele esperou o rebote do goleiro. O Elielton. Ele foi, enxergou que poderia chegar na bola, ele chegou e cruzou novamente, e aí o jogador teve a inteligência de rolar um pouquinho pra trás, pro Willian Mineiro fazer o gol. O Willian Mineiro. E, não, foi o Léo, não? Foi o Léo. Que rolou? Que rolou a bola foi, Léo. Mas quem fez o gol foi o Willian Mineiro. O Willian Mineiro, que fez o gol esse meu. O Zadeirão. Foi o Zadeirão. Que fez o gol. O gol da vitória do trícola de ferro. Então, esse rapaz, eu não lembro quem foi, não me recordo, mas que tocou pro Willian Mineiro, foi muito inteligente. Porque assim, os gestores da SAF são novos no futebol, eles não têm conhecimento nenhum, não chegamos, não têm experiência nenhuma. Então, a gente que fica aqui, a gente tem mais tempo, a gente que convive com o futebol já, né, só até um pouco mais, apesar que eu também, eu vivi em vários, em diversos momentos, em diversas funções, e a gente fala isso, não é questão de estar criticando por criticar. Nós falamos isso para que a gente tenha atenção de sinalizar para o técnico que agora é o momento de você fazer as correções, que depois que acaba, aí você fica só com a partícula assim, né, passivadora, né, se tivesse feito isso, se tivesse ouvido isso, se tivesse mudado isso, não é? Então, aí já foi. Aí a gente vai esperar o quê? O próximo ano. Então, e o Fluminense está na iminência mesmo, na iminência de acender a primeira divisão. Então, agora não pode errar, não pode errar. Não tem que errar, tem que acertar. É porque assim, o time, a gente não pode dizer que o Fluminense vem jogando bem. O Fluminense tem sido eficiente, tem ganhado as partidas, mas não tem jogado bem. Muito bem. E para chegar em uma fase final, você não tem que jogar só tão bem. Você tem que ser melhor que os outros. Tem que jogar... Errar menos. Errar menos e ter um grau muito maior para poder chegar na final e no acesso. Muito bem, torcedor Alcaração. Nove horas mais, dezesseis minutos, hein, Felipe Santana? Tem um torcedor aqui, rapaz, querendo participar. É o nosso amigo Nilton, do bairro da Gabriela. Fala, meu amigo Nilton. Boa noite. Boa noite, Sotelio. Boa noite, Costa. Boa noite, é que tio Willen. É que tio Willen polêmico aí, né, Sotelio? É isso aí, tio Willen. É um prazer estar falando com o senhor aí, ó. Obrigado. O Alaraquete, o Tão da Gabriela. O Tão. Bom dia a todos os anjos ouvintes aí da Web, Sotelio. E o programa Giro Esportivo. Com os craques da bola. É isso aí. Sotelio, o domingo está chegando aí. E mais uma vez aí, né, a nossa expectativa aí de um bom jogo do Fluminense aí. Já vou logo adiantando aqui, tio Willen aí. Meu placar, o tio Willen, 2x0 Fluminense domingo. Vou concorrer essa camisa aí, viu? Pronto, tranquilo. Com certeza. Sotelio, tudo. Já vou adotar. O soltar na cidade. Pelo que eu vou adotar. É só no time. Infelizmente, eu sei que os maíros, a sua pendência na vida da princesa são muito antigos. Precisa de reformas. Precisa de modernizar, né, para atender de um torcedor. Mas também, por outro lado, infelizmente, a gente ainda vê muitos torcedores, né, com falta de educação. Eu presencio muitas vezes lá, quando eu estou me direcionando o banheiro, alguns torcedores que fazem necessidades, né, urinam debaixo da minha arquibancada ali, debaixo das escadas, com o banheiro do lado, assim, entendeu? Já aqui está vendo o próprio banheiro, os camaradas, porque estava cheio a parte ali de urinar, e os caras simplesmente misam, me perdoem, urinam no chão, entendeu? Então, eu pedi a consciência também dos pessoas, dos torcedores, disso que fazem, dessa forma aí, que vamos espiritar o espaço, sabendo que estão precisando seguir a reforma, mas vamos também saber usar, saber utilizar, porque não adianta nada a solteira. Fazer uma coisa moderna, uma coisa bonita, e ter certos tipos de torcedores dessa forma, e agirem dessa forma, né, porque é feio. Então, nós vamos nos conscientizar, né, para também passar o descuidado que é nosso. Não dizendo que o Gustavo Jardim da Princesa está de maravilha, né? Pode melhorar, vai melhorar com certeza, mas quando melhorar, vão ter consciência. E agora também, né, fizeram uma reformazinha com ele e tal, para poder atender a gente, e quem vai lá precisa disso, ele precisa ter um bom lugar também para vir com esse árbitro, né? Valeu, Sotero, boa noite, boa noite a todos aí, e só o futuro. Giro Esportivo, com os craques da bola, Sotero Filho, Sotero Filho. Valeu, valeu, Nilton, e no barco da Gabriela, muito obrigado pela participação, é o Frank, né, caiu a ligação, foi? Descarregou. Ah, descarregou, valeu, não tem nada não, a gente tem aqui o equipamento também. Meu tio, né, está aqui na ponta da linha, deixa eu falar com o Ángel rapidinho, porque ele já ligou duas vezes a ligação, caiu, ele quer participar. E o torcedor também tem prioridade. Fala, Ángel, um forte abraço, boa noite, amigo. Boa noite, boa noite a todos, Sotero, essa bancada aí hoje foi, eu já venho gravada ali, aí, agora, segundo dia, eu venho gravar, ai, que Deus, calma, 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 calma. O Flan que destacou bem, viu, o Fluminense, gente, já está classificado, o que eu penso no conselho da Alfoianni, ninguém é contra o Fluminense, não, ele pode ficar despreocupado com isso, porque se tem um time que é, amado nessa cidade, é o amor da cidade e ao Fluminense. A gente tem os outros times de só porque não disputam uma divisão a mais, mas o Fluminense é a nossa paixão, a nossa razão. Ferreira de Santana ama o Fluminense. Isso aí, ele pode ficar se preocupado. Agora, ele também tem que aprender uma coisa. A parte física, todo mundo fala, a parte física melhorou. Gente, é só uma coisa. Não sei se parece que não fizeram o dever de casa. Há mais de três anos que o João Guilherme não joga de meio esquerdo. Esqueça o João Grilo de meia à frente dos dois volantes. João Grilo se destacou no futebol baiano agora, nesses últimos anos, como aquele cara que flutuou pelas pontas e não dão auxílio ao atacante. Ele tem que arrumar um jogador no elenco dele com a capacidade melhor de passe de bola e botar à frente dos dois volantes. Deixar o João Grilo lá, de jeito que o João Grilo joga. Eu acho que ele está cometendo um erro que no final, como o Costa fala aí, a gente até então, o jogo que perder, você fala que foi um bando. E não espero que aconteça no jogo que não vai acontecer, que é no quadrangular. Esse jogo contra agora, o Leônico aqui, ele já tinha que ter trabalhado essa semana toda para jogar do jeito que ele pensa que vai jogar o quadrangular. Porque botar a reserva, não botar a reserva, para mim ele não está dizendo nada. Para mim ele só vai cometer erro. Ele tem que botar o titular dele completinho. não tem problema. Você está apto a ir a campo, ele tem que botar domingo, já trabalhar isso. Olha vocês aqui agora, vocês estão que fazer isso aqui, porque o povo está reclamando só disso, da postura de vocês. Porque o Fluminense, todo mundo queimar o jogo do Fluminense, o meio de campo do Fluminense queimbra os dois volantes. E que pessoas entendem e falam que um é bom, o outro é razoável para marcar. Então, que não aconteça, a gente não quer. O Fluminense joga uma série B com uma folha salarial de série B. Nem o Jacu e Pense, eu acho que com essa folha salarial se classificou, nem o Itabuna. Então, é só isso. É tudo isso que é normal, o que é que tem mesmo? O que é que tem tudo que tem a ser aceito, não? Eu amo o Fluminense, que é meu Fluminense da primeira divisão. O jogo mais bonito que eu ouvi do Fluminense foi daquele tempo de liga quando o ponto volta redonda. Bateu na trave. Verdade. Viu? Estou julgando. Estou rachado. É. A gente não tem que ficar achando que está errado. Só que o Fluminense não podia ter saído. Verdade. E a folha salarial do Fluminense, a folha salarial do Fluminense é de série B. É de série B. Agora eu falo para você, viu, Sotelo? Eu sou empreendedor, eu emprego meu dinheiro, terminou com duas horas de antecedência, qual jogador desse é que você vai fazer negócio para tirar pelo menos alguma coisa que você investiu em Bolsa Emaú, do goleiro ao ataque do Fluminense. Me responde aí. Não estou indo, você vai me falar. É, não tem porque, você sabe, o pessoal está chegando agora e o Fluminense está numa reformulação. É uma sociedade anônima, não tinha também como você pegar, trazer menino, não vai gaguejar. Não vem para cá com multa não, viu, não vem para cá com multa não. Agora você quer que o Fluminense, seu Costinha, bote menino aí para aventurar, não, vai aventurar, fazer um menino, não tem gagueja não. Seu Marge sabe muito bem, vai botar menino para não dar conta do recado, tem que fazer como fez. O time está classificado, com duas rodadas, é o primeiro do grupo, o que precisa agora é acertar, colocar o Fluminense na primeira divisão, aí sim, vai pensar em revelar jogadores para poder colocar o dinheiro no bolso. Eu não entendo, não entendo. Não gagueja não. Não, Saltero. Não, é porque o Costinha está querendo tumultuar, mas ele não vai, acho. Não, calma, não é menino não. A gente aqui não, calma, a gente sabe que a gente perdeu o Thaliz, que a gente perdeu o Jorge Valle, que a gente perdeu o Júnior Baiano, Fábio Baiano, a gente perdeu o Murilo, calma. Murilo, lembrou bem Murilo, viu? É. A palavra é boa boa. Isso não é agora, isso não é agora, o grande empreendedor no mundo empresarial faz uma casa pelo telhado, o Fluminense continua fazendo uma casa pelo telhado, mas pelo menos está dando certo. Calma. Mas não tinha que fazer, hoje você vive o futebol, mas não tinha que fazer um time cascudo para buscar essa vaga para a Futebolizão? Não, está sendo, não estou aqui falando que não está sendo. Então não gagueje não, viu? Não gagueje não, ouviu o seu age? É só lapidar alguma coisa que está faltando do treinador, ele tem que achar o defeito, todo mundo aqui comenta futebol, vocês que estão aí na rádio, vai ao estádio, tem Frank aí que tem um comentário que eu gosto, é um... é equilibrado, é equilibrado, é equilibrado, consta logo no que tem que ser logo no fio da ferida, você está sempre falando o seu direito, que tinha um rival querendo brigar, mas eu falo assim, é porque eu não tenho mais tempo com esse nome, não, não, eu não tenho mais tempo, tem um pensamento, tem um pensamento, tem um pensamento, eu falo sempre, tem um pensamento, aparece que a pessoa vem de fora, fala um A, ah, aí o cara fala, pô, falou, ah, o alfabeto, não é o que é todo mundo, e não é assim, tem um erro no Fluminense que pode ser corrigido, claro, acabou, gente, conserta, tem a humildade de consertar, vê que está errado, não tirou o preparador físico, não melhorou a parte física, agora é chegar nesse jogo do agora, e tirar o grande defeito, porque se chegar na hora lá, tomar um resultado adverso de 1 a 0, no jogo acortado, e tem jogador aí que não sabe como é, não sabe, não está preparado esse jogo acabei de ver, ele, olha só, porque você sabe, não é todo mundo que vai acoladir o Fluminense como o Fluminense que foi em quarto lugar numa Copa do Nordeste, não, eu estava lá, o Fluminense era a Maria, para entrar no Jóia da Cruzeiro, esse banheiro aí a gente já está acostumado, ele tem um minador, é doença velha, é doença velha, olha o jogador do seu coiante, olha o jogador do Fluminense, vocês tem que ver se o Jóia é lotado, esse Jóia é lotado, é barril, é loja e place na avenida, na Getúlio, e um abraço aí a todos, valeu, 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 abraço, e não gaguejo não, viu, não gaguejo não, meu senhor, olha o coxinho está retado aqui, viu, ele está aqui procurando, mas Dona Elie está de olho nele, Dona Elie está em casa adotando tudo, quando ele chegar ele vai dormir no sofá, que o Dona Elie vai puxar a orelha dele, o senhor é Tietinho, é para a gente ter cuidado que no próximo baba que tiver, ele contra a coxinha, ele fica atento, porque a coxinha, não é fácil não, viu, vai chegar junto dele, fica de olho, eu estou no DM, Tietinho, eu estou no DM, vai fazer um chuca, estou no DM, eu estou com, fazer igual a merinho, jogador não tem postério, jogador não tem jogadora.